Aqui, pra jogar a versão antiga do Grainy, cara. Peguei a versão mais antiga, a 1.1, tá? Não dá nem pra gravar o áudio desse negócio. Então, a ambientação irá ser feita pelo editor de vídeo, né? Por que? Grainy's crazy. Grainy's crazy, man. Pra sequestrar uma criança também, é doidona mesmo. Nossa, gente, antes dava medo, hein? O Apple Key. Tá ferrada. Tá ferrada, Grainy'sinha. Você ouviu isso? Você ouviu? Você tá ferrada. Ó, vem, filha. Vem, 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 vem. Que agora você vai morrer por alguns segundos. Vamos ver, gente, se a mira tá... Né? Vamos lá, filha da... Opa. Ah, tá.